E ae galera do youtube, eu 01new01, fiquei um bom tempo sem fazer vídeo e vou voltar agora mostrando aqui como usar a nova classe, a blade master, eu vou falar primeiro usando semente aqui, os que eu estou usando, look, dragon blood, look na classe, aqui embaixo, wizard no realm, wizard na cap. Então vamos ver aqui, essa classe aqui parece que ela tira pouco dano nos boss, nos boss, sei lá, mas no x1 ela é muito foda, olha lá, tirou só 2k, esse poderzinho aqui, esse poderzinho, isso aí, é da dodge, dá bastante dodge, esse aqui dá damage, 4k, Esse aqui dá damage, esse aqui ataca 2 bichinhos, já de uma vez. Vamos adicionar dodges, mais esse aqui. A medida que vai tirando dodge, seu HP aumenta, igual pirate, pirate, rogue, tanto faz. 5k, beleza, tá bom. Vou colocar o wizard na próxima, não, nem em outros vídeos. 4k. Essa classe aqui, o último skill dela, não, bastante apelão. Ó, 2k só. Agora eu vou mostrar aqui como é que ela é foda, como é que ela é pica da galáxia no x1. Vamos aqui. X1, V1. Tomara que não demore isso aqui. Os caras pegando a legião titã, mano. Vou mandar doel pra esse cara. Ô, caramba. Gabriel 518. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Que classe que ele vai. Troll. Eu tô sem amuleto aqui. Ele deve nascer com amuleto. Nossa, ele tá de amuleto. Porra. Olha lá, mano. O cara vai ficar fugindo mesmo, né? Toma o 2k. Nossa, ele podia tanto morrer. Eu ia zoar. Toma, toma, toma. Trouxa. Vai de amuleto e de troll. Arregaçado mesmo. Vamos só mais uma aqui pra... Ô! Chegou. Opa, ó. Olha o HP, olha o HP. Vai, 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 vai. Essa skill. Ô, quem que é esse cara, mano? Oxi. Nem acertei ele. Ah, de leprechal. Aí tem prioridades. O cara vai me dar um perfect aqui. Não, quase foi perfect. O cara fica correndo, dá raiva. Eu vou começar a correr também. Só que aqui eu vou ter que usar essa telinha aqui. Porque senão meu PC explode. Bom. Tá aqui. 1v1. Vou só mais uma. Essa aqui nem deu graça. Essa classe aqui, ela pode perder só para piromancer, talvez. Para piromancer, pra rogue, essas classes de dodge. Tipo pirate, leprechal aqui mesmo. Alpha pirate. Talvez. Esse skill. Ah, vadia de leprechal aqui. Ah, vai ganhar de mim. Nossa, tomou 1k. Aff, velho. Vou começar a correr. Vamos ver se ela aguenta. Toma. Vai correr, vadia. Bom, galera. Então é só isso mesmo. Só vem para mostrar como é que usa essa classe aqui. Como é que ela é no PVP. Mas eu ainda vou fazer um show dela. Tipo aquele daquela da Kikaster. Que eu fiz o vídeo. Show. Show Blade Master. Então é isso, galera. Valeu, falou. Deixa eu acertar a tela aqui. Valeu, falou.